Jogos indies brasileiros desenvolvidos por youtubers, esse foi um dos assuntos que eu abordei com a youtuber, streamer e apresentadora de esportes, Ana XD, no programa Drops Debate. Quero trazer isso para vocês aqui, não esquecendo para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e tornarem-se também membros aqui, para vocês ganharem um curso de produção de conteúdo. Vamos ver o que a Ana falou, gente, vamos lá. Aqui dentro nós temos excelentes jogos, excelentes desenvolvedores com projetos que se destacam e eu acho que é o caso do Marco Federico. Uhum, Mad Mimico está aqui com a gente. Oi, pessoal! Fala, Dachiro! Iniciativa Inspiração mandou, olha que legal! Uma coisa que eu ia te perguntar, né, você estava me falando sobre os teus gostos um pouco, né, que você foi apresentada ao Final Fantasy VII, agora no Final Fantasy VII Remake, o que você tem jogado ultimamente. E o Market of the Deep foi o primeiro jogo brasileiro que você prestou mais atenção ou teve outros? Não, não, tem outros, mas é que tem um carinho, né, porque eu faço parte do projeto. Mas, mas não tem outros, assim, principalmente eu adoro o Big Festival, que agora é Gamescom, poxa, é um lugar que a gente consegue conhecer não só os desenvolvedores brasileiros, mas da América Latina, que eu também considero que merecem a nossa atenção. Então, pude apresentar premiações lá, então fui atrás de conhecer os jogos que venceram, que concorreram, que participaram. A galera até que trabalhou comigo em outras coisas também, fazendo desenvolvimento de jogos, com destaque do pessoal até de outras emissoras, assim, emissoras de televisão, que fazem parte de desenvolvedoras. Enfim, é muito legal, assim, estar envolvida com isso, mas o Market of the Deep tem um lugar no meu coração, porque eu vou puxar essa sardinha agora pra sempre. Claro, sem dúvida nenhuma. Pô, é o negócio que você tá envolvida diretamente. E uma coisa que eu ia te perguntar, né, é... a gente tá com esse fenômeno agora, porque os youtubers estão fazendo games agora, né? A gente tem aí desenvolvedoras juntando forças, teve o caso do Huff Gunner, da galera do Jovem Nerd, tem a casa do game do Cellbit, que eu acho que é a coisa mais louca que eu já vi numa BGS, assim, parecia, sei lá, o show do Bon Jovi, assim, com os caras berrando, assim, um negócio meio maluco. Vai ter jogo da Ana XD? Nossa! Olha, ainda não, mas o pessoal da Mad Mimic, aí, se quiser, você já tem a parceria, aí o caminho já tá trilhado. Por enquanto, não tenho essa intenção. Até a minha questão com todas as coisas que eu faço é que, no final das contas, eu gosto muito de ser prestadora de serviço. Eu acho que isso é até engraçado, assim, porque o caminho natural da maioria das pessoas que ganham notoriedade com internet é criar coisas próprias, né? E eu tenho a minha própria empresa, mas o que eu gosto mesmo é prestação de serviço. Então, eu gosto de estar apresentando, representando uma outra marca, localizando um jogo, dando voz a um outro personagem que foi criado por outra pessoa. Mas o futuro, a Deus pertence, né, Pedro? Então, assim, não estou descartando, só estou dizendo que hoje eu tenho uma proximidade muito mais a esses projetos que eu posso ajudar mais do que criar sozinha, entende? Não, entendo completamente. Eu tenho uma mentalidade meio parecida com a tua. Eu acho que é uma coisa que a gente pode... É tão legal quanto a gente ter o nosso projeto, né? Que, assim, eu tenho orgulho do projeto que eu tenho aqui, mas é legal também a gente ver e ajudar também projetos de pessoas que... O Market of the Deep é um exemplo, é um jogo autoral de uma desenvolvedora que está cada vez se destacando. Fez, enfim, Dendy Ace, que é um jogo sensacional. Quem não jogou ainda é uma recomendação enfática que eu faço. Mas você falou muito bem, né? Você fez o New World e fez o Market of the Deep, que são jogos com piratas. A temática... Você gosta da temática de piratas? Está cansando? O que você gostaria de fazer ainda mais? Eu acho que a temática gosta de mim. Eu gosto da temática... Tudo que é pirata, o pessoal te convida. É, então. Eu gosto da temática de piratas, mas foi só uma grande coincidência. Eu estou fazendo duas piratas, mas são piratas completamente diferentes. A Grace O'Malley, que é a pirata que eu faço em New World, ela tem uma pegada muito mais aquele jeitão pirata, sabe? De querer resolver as coisas, de estar atrás de ouro, de querer voltar para o mar, ter um navio novamente, voltar a ser capitã. Então, ela tem ambições muito mais independentes, digamos assim, muito mais egoístas até certo ponto. Enquanto a May é uma personagem muito mais altruísta e que usa essa energia, esse espírito dela para tentar buscar uma salvação, uma esperança para o seu próprio povo, né? Então, são personagens completamente diferentes. Tem o tema em comum, mas a interpretação e tudo, todo o resto delas é quase o oposto mesmo. Entendi. Essa coisa de você prestar serviços, né? Você falou dessa coisa, você faz apresentações. Você teria vontade, assim, porque o New World, se não me engano, é um jogo de mundo aberto, né? Então, você teve que gravar, então, dezenas e dezenas de linhas de diálogo. Quanto foi tempo de gravação lá? Deve ter sido muito mais do que o Mark of the Deep. Muito mais, muito mais. Eu acho que o Mark of the Deep, eu acho que eu fiquei três horas lá, em um dia só, a gente gravou tudo. Mas New World, eu já fui lá algumas vezes, porque sempre que chega conteúdo novo, eu também volto lá. Já fiz cinemáticas, fiz anúncio de temporada, o que foi bem interessante. Mas o primeiro dia foi três horas, assim, pá! Três horas. E aí, depois, assim, duas horinhas aqui, uma horinha aqui, uma hora e meia, colar 30 minutos. Às vezes, são 30 minutos. Eu tenho que ir até o estúdio para fazer 30 minutos. Mas é um trabalho muito mais constante, por ser um MMORPG. ele está sempre com atualizações, e pela Graciela LC, uma personagem que tem ali a sua relação muito forte com o próprio jogador, ela está sempre meio que aparecendo. E ela tem essa personalidade também, que é muito característica. No caso de Mark of the Deep, ele é um jogo fechadinho, né? A gente tem o começo, meio e fim. Então, nós conseguimos completar todo o projeto de uma vez. Se tiver uma DLC, estou aqui à disposição. Mas, por enquanto, é isso. É um dia só de trabalho. Então, é uma pegada bem diferente nesse quesito também. Outra coisa que é bem diferente também, Pedro, trazendo de curiosidade, é que essa coisa da liberdade, ela também veio no formato de assim... No caso de Mark of the Deep, o pessoal da Mad Mimic, me deu a oportunidade de poder gravar quase todas as falas, umas três vezes, assim, de jeitos diferentes. Ah, dando mais nuances. É, para poder aprofundar e, sabe? Fazer esse trabalho mesmo de voz original. Enquanto em New World, por ser uma coisa mais... Não sei qual a palavra aqui, não sei se é mais estruturado, mas, tipo assim, tem mais os caminhos, assim, não tem tanta essa liberdade. É mais assim, ouviu a voz original, gravou. Ouviu a voz original, gravou. Você não tem muito tempo, não. Muito pelo contrário. Se você ficar enrolando muito, não dá dentro do tempo, sabe? Não, total. E é a minha pergunta seguinte, na verdade, ó, a Mad Mimic já está de olho aí. DLCs, pelo visto, estão a rolar. Mas pensando em gênero de jogo mesmo, porque você é apresentadora também de esportes. Você teria interesse de ter uma voz sua num jogo de esportes? Com certeza. Com certeza, com certeza. Assim como também tenho interesse em me aprofundar cada vez mais como apresentadora de games no geral, entretenimento, que é um posicionamento que eu tenho me colocado durante o último ano, principalmente, né? Fazendo essa abertura de leque mesmo. Não porque não estava dando bom nos esportes, muito pelo contrário. É algo que eu gosto muito de fazer, mas eu simplesmente sou uma pessoa que não consigo ficar parada, quieta. Então, quando eu acho que eu já fiz bastante coisa aqui, eu quero fazer a colar, e aí não sei o quê. E você percebe isso claramente com tudo que eu faço, porque, né, estou aqui na apresentação, aí crio conteúdo, aí vou fazer teatro, e cada hora eu estou em um lugar diferente que eu não consigo ficar parada. Mas essa é uma das minhas intenções também. Então, da mesma forma que eu gostaria de colocar minha voz dentro de um jogo de esportes, eu também gostaria de colocar o meu trabalho de apresentação em jogos no geral, entretenimento. É isso. É isso mesmo, tem que ampliar. É aquela coisa, né, Ana? A gente... É legal quando a gente tem um nicho ali que você está à vontade, mas é legal quando você amplia, quando você tem outras perspectivas. É, eu acho que as duas coisas têm o seu lado positivo e o negativo. Acho que tem até aquele ditado, né? Ah, é... Valete de todos os naipes, rei de nenhum. Pô, eu sou valete, assim, sem problema nenhum. Entendeu? Com orgulho. Então, eu gosto mesmo, é disso. Eu gosto dessa... De fazer várias coisas. Sempre tento dar o meu melhor em absolutamente todas, mas estou ciente que não sou completamente especialista mais em nenhuma delas. Já fui no começo da minha carreira, quando eu fazia o trabalho de comentarista. Aí, eu era especialista 100% nos jogos que eu atuava. Mas hoje, eu gosto dessa liberdade, dessa mudança de rotina. Eu não sou muito a pessoa que consegue fazer a mesma coisa vários dias seguidos, assim, porque eu canso. Então, eu gosto muito de fazer coisas diferentes. E aí, eu gosto muito de fazer coisas... Obrigado.